Olá pessoal hoje eu vim aqui dar uma notícia triste vou deixar o canal eu vou dar um tempo de férias tipo dois meses de férias esse tempo vai ser bom porque eu vou dar para eu me concentrar mais e trazer um conteúdo melhor para o canal quando eu vou voltar a frequência será bem maior de vídeo é tipo dois vídeos por dia tá vendo eu não tô usando minha voz porque vou ficar mais ou menos um mês ou dois meses fora mas eu vou voltar então vai ficar de boa só que eu tô tendo bastante estresse no momento que tá um e quero meu tempo né esse tempo por causa do estresse e a tristeza e a falta de tempo por isso que eu preciso de um mês ou dois então logo logo eu volto só ficar um tempo fora e é se não acontecer nada de ruim é tipo se eu não morrer eu vou voltar daqui a dois meses se eu não morrer vocês falarem esse fudinho tudo tipo então tchau você te falta eu vou voltar daqui a três meses E aí